O Pedro Quem pra se proteger. Pareceu com um empurrão enorme em cima do Fabio Santos. Olha a chance do Willi, saiu do gol, o Cátio pra fora! Paciente, toca, acha o espaço e bola metida. Pelo Juninho, claro. Houve uma queda ali na entrada da grande área, na jogada com o Fabio Santos. Bolão do Juninho. Caiu o Pedro Quem, tocou pra fora o Willi. Caiu o Pedro Quem, tocou pra fora o Willi.